Não vim trazer contenda aqui. A única coisa que eu quero aqui dentro é transparência. E transparência não quer dizer que isso aqui é a casa da mãe Joana, que qualquer um chega e põe a mão no documento e carrega. Aqui tem um presidente. Então, a partir de hoje, a imprensa, qualquer cidadão, qualquer vereador, tem acesso a qualquer informação dentro dessa casa. Mas o presidente tem que saber o que está acontecendo aqui dentro. Eu não vou sair andando em departamento e encontrar cinco, seis dentro de alguma sala e virando documento sem eu saber o que está acontecendo. E também não vou fazer o papel ridículo de jogar pasta ali fora para os outros ficarem caçando. Quem quiser documento, especifique o documento que queira e terá em suas mãos.